Nação, entre em campo para comprar o Campeonato Carioca na Flá TV+. Agora vamos para cima deles, Nação. Compre o Campeonato Carioca pela Flá TV+. Só a Flá TV+, tem transmissão rubo-negro nos Jogos do Flamengo, com a imagem das partidas. É tudo nosso. Todos os jogos ao vivo, inclusive dos adversários, só R$ 129,90 pelo Campeonato inteiro. Compre já! Na Flá TV+, o Mengão joga sempre em casa. Vamos! Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você já conhecia o Flamengo, a história do clube? E a história não conhecia muito, mas o clube sempre estive aí em mente, sempre estive aí para mim presente, vendo jogar a grandes jogadores, ganando a Libertadores. E sempre foi um sonho estar aí no Maracanã com não sei quantos milhões de pessoas aí. 60 mil mais ou menos. Muita gente, no Paraguai. Tem estádio grande assim, muita torcida para algum time? Você já jogou num estádio muito cheio? E num estádio muito cheio, ainda não. Prácticamente foi na seleção que estive quando havia muita gente aqui no Mundial, no Brasil. E, bueno, se sente outro quando o público está aí apoiando-te, dando-te força. E nada, é uma loucura. Com quantos anos você começou a jogar bola? Conta um pouquinho sobre a tua trajetória no futebol aqui pra gente. E eu, desde pequeno que jogo. Prácticamente aprendi a caminar graças a bola, meu primo me traia a bola e eu lhe perseguia, assim, e jogo de futebol desde os quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Eu comecei em uma escola em casa, em Logato Fernandes, que se chama a escola de futebol. Ajá. Eu comecei aí, estive atrás dos treze, recorri muitas escolas de futebol, me chamavam de aqui para lá, e eu me levava a minha cédula em mano e me levava a qualquer equipe a jogar. E já na sub-14 estive em River, o Quelito. Sério? River Play, Quelito. Depois, para a sub-15 fui a cerro. No segundo torneio, no segundo torneio, saímos campeões, depois sub-16, 15 anos, depois sub-16, outra vez saímos campeões na formativa, sub-17, saímos outra vez de novo campeões, três vezes, depois o bolso americano, o mundial, e assim, tudo bem. Conta para a gente quem são as tuas principais referências no futebol, seja europeu, paraguaio, brasileiro. O principal é o André Iniesta. Iniesta. Você tem alguma característica parecida com ele? Sim, ou seja, eu me reflexo muito a ele, o tema da hora de ter o balão, da hora de mirar o jogo, ver o jogo, de controlar o jogo. De usar o jogo, controlar o jogo. E manter sempre a calma, estar tranquilo, manter o equipe ubicado, dar o jogo a todo o equipe, e fazer muita assistência. E no Flamengo, você conhece algum jogador, você gosta de algum jogador, a característica de algum jogador, te chama mais atenção? E o que mais me gusta na hora de jogar é o Arrascaeta. 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 E depois o Gadigol, que é o matador do equipe, Bruno Henrique, e Caio, aí na defesa. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. E agora, recentemente, você se destacou, tanto no Sul-Americano, quanto no Mundial, pela Seleção Paraguai, e também na Libertadores, pelo Serro, jogou aí pelo Sub-20, né, Peralta? Sim, assim mesmo. Estive no Sul-Americano, converti três goles. Fui os nove partidos de nove, e depois classificamos no Mundial, fui ao Mundial. Estivemos aí até a quarta, e assim, depois estive na Libertadores também, que não foi tão bem, E foi muito bem, inclusive, nessas três competições, né? Sim. Você se destacou. E sim, de verdade, fiz uma assistência maravilhosa, e que não me olhei a Deus nunca. E, Peralta, eu queria que você falasse aqui para a Nação Rubro Negra a diferença de estilo de jogo, do Paraguai para o Brasileiro. E o estilo de jogo, o Paraguai, digamos que é um pouco mais lento. O Paraguai brasileiro é um intenso, rápido, ida e volta, tem que ter outro ritmo, tem que ter estado físico, e me gusta isso, me gusta o jogo bonito, como ele chamam aqui. Conhece o Zico? O que você sabe sobre ele? O Zico, o que eu posso dizer? O Zico era um gênio à hora de jogar, um reconhecido mundialmente, e me lena de alegria saber que justamente no mesmo dia estamos passando isso, estou aqui, onde passou também ele, e me lena de orgulho todo isso. Vai dar sorte, chegou no mesmo dia do Zico, vai dar sorte. Sim. Por que escolheu jogar no Flamengo? Praticamente não foi uma decisão, foi um sonho. Não tive nada que pensar, me chegou, me falei com o meu representante, me disse que ia para o Flamengo, e, primeiramente, não creí. E, depois, fui a falar com ele, e ele disse que me estava boludeando, e, depois, e assim me disse, e eu, de uma, de uma, aceitei todas as condições, o que pudesse, e vim aqui, queria vir, queria estar aqui, neste lugar. Um sonho para você. Um sonho para mim. E, Peralta, você já conhecia o Brasil, o Rio, o que você ainda quer conhecer aqui no Rio de Janeiro? E, do Rio de Janeiro, o que mais me gostaria de conhecer é o mar, já que lá em Paraguai não temos... Não, não temos, e é um sonho de todo Paraguai, eu venia ao mar, relaxar-te aí com a família, passar um lindo dia. Fala, Nassau, estou aqui, no clube mais grande, no clube de vocês, estou praticamente com muita expectativa, com muito orgulho, deixar em alto a este clube, dar alegria a toda a nação. E, nada, vamos para o Rio. Peralta se destacou na seleção paraguaia, tanto no sul-americano, quanto no mundial. E também foi um dos melhores jogadores do Serro Portenho na Libertadores Sub-20. Por isso, chamou a atenção de vários clubes europeus e brasileiros. E ter conseguido contratar o paraguaio é motivo de alegria aqui no Flamengo. Tiago, primeiro, eu queria que você falasse sobre essa operação aí de trazer o Fabrício Peralta, porque a gente sabe que outros clubes também quiseram contratá-lo e o Flamengo saiu na frente. Com certeza, esse é um processo longo de observação. O Peralta não está aqui à toa. O representante primeiro do clube, que foi no sul-americano em 2019, o Ricardo Leão, um scout nosso, que está lá no profissional, observou ele em loco. Logo depois, os observadores aqui do Brasil viram ele também no mundial, que foi agora que o Brasil foi campeão. E eu estive na Libertadores Sub-20 observando os jogos dele. Então, assim, foi tudo um processo de vídeo, um processo de ver ele em loco, até chegar esse momento de contratação. Ou seja, está aí a importância da captação de novos talentos aqui para o clube de regatas do Flamengo. Sim, pelo menos uns 15 jogos do Peralta a gente observou, tanto em loco quanto em vídeo. Então, assim, é um processo que está totalmente integrado com o profissional e está se estendendo para a base. Então, é um processo que o Flamengo está saindo muito na frente dos outros clubes. Então, com certeza, desde a identificação dele até antecipar também esse contato, foi muito por causa dessa observação já de um longo prazo desse atleta. Pelo menos dois anos até ele chegar aqui. Pelo menos dois anos até ele chegar aqui. É isso, nação. Acabamos de conhecer o nosso novo volante da equipe Sub-20 do Flamengo, Fabrício Peralta. Sabe tudo de Flamengo. Conhece o nosso maior ídolo, Zico. E está realizando aí um sonho de jogar no mais querido. Um beijo e até a próxima. Flá TV. Mais Flamengo para você.